Mas esse cabelo boi lampeu também é bem avançado. É, eu gosto de ficar louca de raiz. Escorrega tudo. Tem que ter só os cuidados disso, senão fica aquela orelha assim. Fala, galerinha do mundo estilo frame. Tudo bem com vocês? Hoje aqui eu tô com uma super, hiper, mega presença. Vocês já viram ela aqui? Mas eu adoro chamar ela pra conversar, porque... Você sabe qual é essa mulher inteligente, né? Ela é impressionante. Ela tem seu próprio escritório. Ela dá aula em várias universidades. Ela participa da norma, não é isso? É, comitê técnico da norma. Associação? Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica. O que mais? Tem mais alguma coisa, Débora? Conselheira fundadora da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Conselheira do CAL. Ô meu Deus, ela é milagrosa. Você pisco o olho, aparece o nome dela em algum lugar e você fala Gente, o que a Débora tá fazendo aqui? Então é um negócio impressionante. E eu tive o grande prazer de, na minha vida, ter ela, conhecê-la. Então, e o mais engraçado que foi que ela que me mostrou a importância da acústica. E a importância de você ter um projeto bem solucionado. E hoje eu tô aqui com ela, né? Porque é engraçado. Todo mundo sabe que igreja, auditório, sala, teatro, precisa ter um tratamento acústico. Mas muitas pessoas acham que é só botar um materialzinho, né Débora? Que é fácil assim. Que existe aquela gente que é receita de bolo. E um dos lugares mais comuns, e que eu recebo muito cotação e etc. O cliente quer que eu já saia fazendo projeto, indicando, falando, vendendo a solução pra ele. Eu falo... Não, é bem assim, né? Existem especialistas e especialistas. Conta pra mim de igreja. Que igreja é o que eu mais recebo aqui? O que que o cara da igreja, o dono, pastor, padre, eu não sei. O que mais tem de igreja? Eu acho que é o principal, o bispo. É o bispo. Por que que eles... Apóstolo, agora. Precisam entender a importância da acústica e ter um bom projeto de acústica pra igreja? Tá. Primeiro, estender bem que tem dois segmentos dentro da acústica, né? A parte de isolamento acústico. Tá. E a parte de condicionamento acústico. Então, assim, a igreja precisa se preocupar com isolamento se ela tiver uma área residencial. Tem que ter o cuidado. Eu já tive até esse caso. Com... Com um cara que tinha uma igreja no meio de um bairro, assim, residencial e ele tinha vários processos. É um problema sério. Tem que resolver. Vamos lembrar que poluição sonora é crime ambiental. E não é meio chato a igreja estar respondendo por um crime ambiental, tá? Então, ou seja, é uma situação bastante desconfortável que não tem nada a ver. E segundo, a questão do condicionamento. Então, o condicionamento é essencial em toda igreja. Primeiro que o fundamental é que você entenda com clareza, com inteligibilidade o que está sendo falado sem fazer esforço cognitivo. O que é isso de inteligibilidade? Inteligibilidade é entender a fala. Entender a fala. E como o foco de uma igreja é a transmissão da mensagem... É verdade. Do orador para o receptor, para a plateia. Então, a gente tem que trabalhar nesse foco. A igreja não é um evento social que as pessoas vão, sentam, oba, oba e voltou pra casa e não entendeu nada. Ninguém vai. Não, elas têm que entender a palavra do pastor, do padre, né? A primeira etapa é você buscar o crescimento espiritual, né? Aprender, evoluir, enfim. Então, o condicionamento, ele permite isso. E o condicionamento acústico não é apenas escolher o forro absorvente. É o que muita gente fala, né? Inclusive, nem é bom que o forro seja todo absorvente acústico. Eu garanto pra vocês, vocês estão jogando dinheiro fora, tá? Por que o pastor tem que fazer questão, o padre, o bispo, apóstolo, de ter acústico na sua igreja? Porque só com conforto acústico que ele vai ter a segurança de que a sua mensagem está realmente alcançando o objetivo. E que as pessoas estão sendo impactadas de forma positiva. Porque senão, passa a ser mais um momento estressante ir pra igreja. Entendi. Acontece muito. Quem tá próximo do palco, diz que o som tá muito alto, que as caixas de som ficam lá na frente. Quem tá mais longe, não tá escutando nada, pede pra aumentar o som da caixa. Aí o cara da frente fica estressado. Isso não se resolve com o som. Muito importante falar isso, Helena. Porque você não vai à igreja que não tem caixa de som. Não, é verdade. Toda igreja, e o padre fala no microfone. É, pois é. Caixa de som, sistema de amplificação sonora. E que, na verdade, a acústica tem que nascer antes do som. Tem que fazer assim. Eu tô falando de igreja, gente, porque eu acho que igreja é o que eu vejo mais cometer erro. Mais do que teatro, auditório. Eu não sei porquê isso acontece. É porque o teatro, normalmente, as pessoas não arriscam fazer o... Porque as pessoas pagam pra entrar, sei lá. Sem projeto acústico, não. Imagina que realmente não vai funcionar, né? Entendi. A pessoa vai comprar o ingresso e não vai ouvir o que a Tô tá falando. E na igreja, as pessoas se acostumam com o que é ruim e acham que é normal. E, na verdade, é um problema sério. Tem problemas de atrito, muitos problemas de discórdia dentro da igreja, por questões acústicas também. Eu garanto a você o seguinte, som não resolve problema acústico. É mais barato. Isso tem vários casos reais, assim, que a gente fez levantamento. E a maioria dos projetos que você faz é de igreja, né? É, a gente faz muito para a igreja. A gente faz muito. Eu diria que é um percentual de 25%, assim, que é um percentual enorme dentro do grupo de projetos que a gente faz, que é de igreja. Não tem um mês que a gente não tenha um dos projetos de igreja. Eu lembro. Teve uma vez que eu tava lá em Salvador, aí a Debra tava tendo uma reunião com o pastor, eu falei, poxa, mas que legal. O pastor, olha lá. Ah, mas tem um toda semana aqui, toda semana eu tenho. Toda semana eu tenho reunião. A gente tá fazendo agora alguns projetos da igreja Adventista, uns projetos bem interessantes. Então, o que acontece? Você tem que preparar espaço pro uso. Acústica vem antes, tá, gente? Depois vem som. Não adianta ficar comprando caixa de som, não, que não vai resolver. Então, essa é uma dica que você deixa, né? É uma dica mesmo. É o maior erro das igrejas de ficar gastando com equipamento. Agora, dinheiro pra equipamento eu tenho, né? Dinheiro pra um projeto acústico eu não tenho. Então, na verdade, não é falta de dinheiro. É falta... É falta de valorização. E eu garanto pra vocês que o projeto vai fazer você economizar em todas as etapas. Então, como eu falei, só pra fechar essa assunto do forro, não é importante que o forro seja todo absorvente. É importante que parte do forro reforce o som pra quem está sentado mais distante. Escute, né? E aí você, a sua própria arquitetura amplifica o som, aí vai te tornar aquele ambiente homogêneo. Porque você tem que fazer com que todo mundo escute da mesma forma. Com certeza, com certeza. Então, esse é o grande desafio e é fundamental. É muita irresponsabilidade ficar especificando o material sem calcular. E aí, comprar sem um projeto é um tiro no escuro. E o projeto é calculado, né? Igual o projeto estrutural. Tudo é calculado. Igual o projeto de steel frame. É, exatamente. Simulação acústica, dimensiona a quantidade de material, a localização do material. Tudo é estudado, dimensionamento e tal. Eu costumo fazer uma relação que é bem interessante, que é com uma receita médica. Então, você tem um problema de acústica, a igreja tem um problema de acústica. Então, se a gente está com um problema do estômago, eu não vou no médico ou no ginecologista. Não, você vai no especialista pra resolver o seu problema do estômago. É verdade. Ele vai te dar receita pra um remédio pra estômago. Você vai comprar remédio pra intestino? Não, você vai comprar remédio pra estômago. Então, a mesma coisa é você não ter alguém que te diga o que vai solucionar o seu problema. É isso. O projeto acústico tem essa função. Então, uma empresa de qualidade que trabalha com produtos de qualidade, como a Jeep Center, ela vai ter a garantia de que o que ela está vendendo vai resolver. É. E se ela ficar oferecendo de forma aleatória, se der o problema, vocês vão cobrar de além. Vai cobrar. É por isso que várias vezes eu ligo pra Débora e a Débora é a nossa consultora, tá, gente? Vou deixar isso claro, tá, Débora? É, exatamente. Porque vocês são sérios, são responsáveis, né? Isso é o que é importante. Mas, Débora, você faz projeto. Você vende projeto. E agora você está querendo ensinar outras pessoas. É. Mas é porque compartilhar conhecimento, Helena, é uma forma... Acho que a acústica é uma área que vai crescer muito no Brasil. Ainda que a gente queira, a gente nunca vai conseguir atingir todo um país que é um continente. E aí você fez esse curso de igreja. A gente resolveu fazer curso de vários temas, são 20 temas, dentre eles o curso de acústica de igrejas. Ah, que legal. E principalmente, porque ainda que a gente vá desenvolver o projeto de acústica, o que que acontece? Por que que a gente resolveu ter esse curso de igrejas mesmo? Porque, às vezes, a arquitetura já vem com o problema acústico. Hum, entendi. Então, sobre os arquitetos se conscientizarem, né? Se conscientizarem, aprender a forma, as dimensões, tudo isso influencia na forma como a função se comporta. E, a partir daí, a acústica vem complementar. A acústica é uma área complementar. Então, uma acústica básica para a igreja, né? É, exatamente. Entendi. E ela é mais o quê? É para arquiteto que vai projetar a igreja. É, e também, sempre nas igrejas tem alguém que lida mais com som, que é o técnico. Quando é um pastor mais envolvido como ministro de louvor, a gente teve bastantes participantes de igrejas. É mesmo? Da própria igreja? Eles adoraram o curso, é. E como é que foi a experiência deles? Uma pessoa que não é da área de arquitetura, acompanhando um curso sobre a cústica. É, eles, na verdade, a maioria fica o tempo todo assim, hum, é verdade, eu passo por isso lá. Sabe aquela sensação de que... É, porque você tem o... Ele começa a entender... O problema dele, né? Tecnicamente, o problema que ele vive. Entendi. Ele vive esse problema, então. Ah, agora eu estou entendendo por que o pessoal que fica sentado ali, ele reclama do ruído e tal, porque que eu não ouço direito naquele canto, porque que eu não ouço no outro, então. Ele vivencia aquilo. E eu troca a experiência muito legal. E conta pra mim, esse pessoal de igreja que vai fazer o seu curso. Hum. Qual o feedback que eles te dão, assim, depois do curso? Que eles conseguem convencer, vão conseguir convencer o pastor a ter projeto acústico, a melhorar a acústica da igreja, que eles identificaram realmente de que som não resolve a acústica. E não, muito esse feedback é, realmente, a gente estava indo por um caminho errado, a gente estava trocando de equipamento, colocando umas caixas de som, e na verdade não é esse o caminho. Mudando a caixa de som de lugar. Abra a mente. Ah, legal. A gente ilumina, Helena. Com certeza. Então você passa a entender as coisas por um outro viés. Você não vai... É como você está com a ferida, você fica apontando o dedo da ferida. Você vai entender por que eu estou com a ferida, e você vai lá, e ela vai parar de existir. Entendi. Então tem que ser um pouco isso. Que legal, hein? E conta pra mim, quando é que vai ser esse curso maravilhoso que você vai dar em São Paulo, né? Em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital. Esse curso vai ser 4 de agosto, que é um sábado de manhã, curso de 4 horas. Ele é administrado pelo arquiteto especialista Christian Nascimento. Lá na Áudio, nós temos 5 professores universitários, tá, Helena? Ah, é? São 5 professores? Bom, já sabe. Minha equipe é composta de professores. Que legal. Todos são maravilhosos, assim. A gente vai se dividindo um pouco pra que a gente possa atender as demandas. E como temos alguns setores na Áudio, em termos de atuação profissional, lá na Áudio, Christian, que desenvolve os projetos de igrejas. Ah, que legal. Pra você ver quanto projeto tem, né? É, muito. Danila, mais hospitais, Felipe, escritórios. Então cada um fala da sua atuação. Não é um curso só teórico. Aham. É um curso prático. No dia a dia chega a isso. O cara fala da realidade. É, exatamente. Que legal. Acho que é isso que as pessoas gostaram muito, assim. Então, 4 de agosto. 4 de agosto de manhã. No sábado de manhã. Se quiser, vou deixar informações aqui pra vocês. Não percam. Olha só que legal. Olha a demanda pra você que é arquiteto que você pode ter. Quantas igrejas você conhece? Quantos templos, né? Na sua igreja, templo, casa de oração, meditação. De Seixô Noyê a gente fez também, né? Olha só. É, Umbanda. A gente faz de todos os tipos. Quanto mercado você tá perdendo? Nesse não é o momento, né? Acho que não é. E você, que é de algum meio religioso. O seu local tá ideal pra você receber a mensagem? Pra você sair de lá clarificado? Porque você vai pra lá pra pensar, né? Na vida, pra refletir, pra agradecer. Você tá saindo dessa maneira? Você consegue refletir. Você consegue refletir? Essa é uma pergunta muito importante. E eu acho que é essa mensagem aqui que a gente deixa, né, Débora? Pois é. Então, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Curtida pra nossa Débora. Olha só que mulher inteligente. Impressionante, né? Dúvidas, comentários. Deixa aqui embaixo. Se eu não souber responder, Débora responde. Não se preocupa. O mais importante é você entender tudo que a gente tá transmitindo aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.